A psicóloga Bruna Nunes de Faria foi submetida a uma ressonância magnética no coração nesta clínica particular de Goiânia. 45 dias antes, ela passou mal na academia e descobriu que tinha sofrido um AVC. Ela já estava super bem, já estava tanto é que liberada pelos médicos dela. Ok, vida normal. E vamos investigar a causa desse AVC e onde começou a busca. A mãe da psicóloga acompanhou a filha no exame e disse que ao sair da sala, ela reclamou de falta de ar e desmaiou. Os funcionários iniciaram os primeiros socorros e chamaram uma UTI móvel para prestar atendimento. Mas a paciente não resistiu. A família conta que durante o exame, a psicóloga recebeu uma injeção de contraste. A substância é usada em exames de imagem para aumentar a definição da área examinada, realçando contornos e detalhes dos órgãos. Efeitos colaterais são raros, mas podem acontecer. Pediram ela para assinar o termo, ela assinou o termo, no termo ela descreveu que ela já tinha tido Covid, que ela teve o AVC. Um laudo do Instituto Médico Legal, que deve apontar a causa da morte, fica pronto em 15 dias. Para os familiares, Bruna teria sofrido um choque anafilático, uma grave reação alérgica aos componentes do contraste. A mãe chora e fala, eu estava ali, minha filha estava indo nos meus braços e eu não pude fazer nada. A mãe chora e fala, eu não pude fazer nada.